A Igreja do Crescimento Integral Esse é um outro livro que para a época era essencial e eu acho que hoje ainda mais Porque a ideia de crescimento integral foi abandonada há muitos anos E quando se reformou a ideia de missão na íntegra Foi muito voltada para a dimensão política E para o aspecto de esquerda política Sim, capturar o discurso do Evangelho para um lado E aqui não, aqui é o que o Evangelho diz E é coerente também com o espírito do movimento de mansões Ao qual fazia parte assim, desde sempre, quase desde sempre, mas desde os anos 70 O que você esteve lá? O meu pai esteve com o Reverendo Antônio Elias, o Reverendo David Glass Eu estive lá de dois, aí depois comecei a ir para os Lousanes, para os exteriores Tinha gente boa lá, a gente matando? Além do Leiton Ford, Peter Kuzner, John Stock, um monte de gente extraordinária de coração pastoral Como o bispo de Sidney, que era uma figura muito linda, já faleceu O pai dele já partiu E eram assim, os que se reuniam na direção Não mais do que eu, mas vinte pessoas E se diretor, uns anos E aí teve uma época que o Leiton me convidou para ficar na presidência Mas eu nunca senti que já subia a vacação Aí outros a um, outro a um já entrou Depois o Doug Budson, que é de uma outra geração, bem mais alta Assumiu até um tempo atrás o movimento de cocheiro Mas não é mais o que era, as pessoas foram E o movimento não se renovou mundialmente Eu acho que é aquilo que o Montreux falou ontem no grupo lá da fraternidade Diz que a nossa geração tocou ao não preparar as novas gerações para a continuidade E aí, eu acho que aqui no Brasil, a decisão que eu tomei em 98 Que era muito minha, pessoal e existencial E àquela altura eu não tinha retorno, como hoje eu falei não Atrapalhou muito esse processo, porque descontinuou Ficou um negócio meio interrompido E ninguém levou adiante As tentativas todas ficaram muito mirradas Mas o Lozano foi fundamental E eu diria que dos anos 60 para frente Quando ele começou a se formar E em 70 ele ganhou a configuração Que teve durante uns 30 anos Lá em Lozano em 74 Foram 30 anos incompletíssimos E como todo movimento humano Tem a sua trajetória e durabilidade Tem a sua espiral Tem, tem espiral O crescimento integral está na vigência E aí 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 E aí